Liga dos Aprovados, ENEM 2018, Dica do Professor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos de Jesus da disciplina Geografia. A nossa dica de hoje é Nova Ordem da Geopolítica Mundial. Essa Nova Ordem da Geopolítica Mundial, ela é dividida pelos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, com influências das principais economias mundiais. Outra dica também é que ele não é dividido diretamente pela linha do Equador, e sim, a sua divisão internacional é pelo poder político e econômico. Fique ligado nessa dica de Geografia.